Olá, eu sou a doutora Jéssica Trafani, médica, ginecologista e obstetra, e hoje eu venho conversar com vocês o tema top 10 do momento, se não for o tema mais perguntado, tanto no consultório como aqui nas redes sociais. Gestantes ou tentantes em época de pandemia. Se você é tentante, conhece alguém que está tentando engravidar ou já está gravidinha, assista esse vídeo até o final que eu tenho dicas importantes pra vocês. As perguntas que você precisa fazer antes de engravidar ou durante a gestação pra saber quais os riscos do coronavírus são Primeira pergunta, existe a transmissão vertical do coronavírus? Os estudos foram feitos da seguinte forma. Primeiro, mães infectadas pelo coronavírus no pós-parto, houve a pesquisa do vírus tanto na placenta como no líquido amniótico e até mesmo a coleta do PCR no recém-nascido. Em nenhum caso tivemos a presença do vírus. Outro estudo muito importante detectou a presença de anticorpos nos recém-nascidos. E havia um anticorpo chamado IgM que ele é produzido pelo nenê porque a mãe não consegue passar esse anticorpo pro nenê. Então muito provavelmente essa criança teve o contato pelo coronavírus. Mas não houve sintomas e nenhum agravo desse recém-nascido. A segunda pergunta, durante o trabalho de parto, da via de parto, é possível transmitir o coronavírus? Isso também não foi detectado. Terceira pergunta, e na amamentação? Na amamentação eu posso transmitir pelo leite materno o vírus? Também não foi encontrado infecção do recém-nascido através do leite materno. Pelo contrário, o leite materno ele é fundamental. Ele produz imunoglobulinas, ele dá imunidade pro nenê. Então mesmo mães infectadas pelo coronavírus, elas devem usar máscaras, álcool gel, desinfectar bem as mamas e amamentar os seus filhos. A quarta pergunta muito importante, e tem assim, acho que é a novidade do momento. Vacina. As gestantes podem tomar vacina? E a resposta é, por enquanto não. Não tem uns estudos falando se é benéfico, se é seguro pra aquela gestante tomar a vacina. Quinta pergunta, quanto tempo pós a vacina eu posso engravidar? Isso também não foi feito em estudos. Os estudos são pequenos, são muito recentes. Então a gente não consegue chegar nessa resposta por enquanto. A sexta pergunta, que você que é tentante deve fazer. Qual a minha idade? Qual o meu planejamento? Eu posso aguardar, esperar essa pandemia passar, para tentar uma gestação? Depois de tudo isso, você conversando com seu marido, conversando com seu médico e vendo qual a sua estrutura, assim você conseguirá decidir se está na hora de engravidar ou não. Se você é gestante ou tentante, espero ter contribuído com esse vídeo hoje. Um grande beijo da doutora Jéssica.